E agora um recente que é o KIP, que é uma espécie de bloco de notas online da Google. Depois o Evernote, portanto também é uma espécie de super bloco de notas, em que podem registrar com fotografias, com links, com apontamento, portanto junta tudo lá dentro, todo tipo de notas digitais são possíveis de agregar. Amblin Books é para ouvir audiobooks em MP3, portanto aqui estão presos ao site, não é? Aqui podem ouvir audiobooks em MP3, que até existem muitos na internet gratuitos. Portanto aqui podem ouvir e associar de imediato notas de voz ou de texto à zona do livro que estão a ouvir. Para depois, podem ler as notas todas do livro, o resumo, fica o resumo feito, ou que avisava do evento de hoje. Mas também podem receber uma SMS, se ao receber o nosso e-mail, vocês se não o abrissem, recebem uma SMS automaticamente, vejam o nosso e-mail, porque tem lá uma oferta especial. E depois então, portanto aquele slide é daqueles que vocês têm de ter, e a vossa cara já transparece, bem, temos aqui muito o que fazer, no fim de semana provavelmente, bem, se tiver um tempo é melhor eu ir à praia, mas se não tiver um bom tempo, então se calhar podem já criar algumas, ou na praia, levam o tablet e podem criar já algumas contas, não é? Depois tem aqui alguns mais específicos, de acordo com a vossa área, o Google+, relativamente simples. E então, quando pesquisam por aquela área de conhecimento, se vocês aparecerem nas pesquisas, aparece a vossa fotografia, qual é a vantagem? No meio de resultados com links, aquela que tem a imagem destaca-se, é uma fotografia, nós olhamos em primeiro lugar para as imagens, e depois se é uma fotografia de alguém, ainda há mais credibilidade, há alguém que escreveu o artigo, portanto, vou clicar, vai ter mais cliques, vou conseguir ter mais retorno.